É o seguinte rapaziada, hoje é dia de todo mundo sair feliz, muita gente me perguntando Cara, cadê os sorteios? Tem maior tempão que você não faz, então nesse vídeo vai rolar Muito sorteio, inclusive os sorteios que você pode participar de graça Fica comigo pra saber como faz pra participar de tudo certinho, beleza? Tô aqui no Hellcase, obviamente mano, melhor site de abertura de caixas, patrocinador aqui do canal E é daqui que eu tiro todas as skins que eu tenho no jogo Butterfly, Karambit, Luvinha, irmão, é tudo daqui E no Discord eu tô com Caps e Breiton, meus amigos da época de escola, e aí rapaziada? E aí, só bora, meu mano? Então rapaziada, vamos lá, Breiton, você começa dando uma calça Se você errar, você tem que fazer algum desafio Outra parinha Tô brincando Nessa VR shortout aí VR shortout, ok, ok, quantos? Uma só, uma só 16 dólar, caixa a cara, não gostei da recomendação do Breiton Eita! Ela é boa? Ela é boa essa? Não, não, é uma bosta Meu Deus, Breiton, olha só a calça, viado Vai, eu desafio você pegar uma colher de canela e botar na boca Agora, eu vou tentar fazer o upgrade Pra qual skin, Caps, Miro? Uma casinha bem quente Essa casinha aqui? É Não, essa ainda é bem quente, não Tem essa daqui, mas essa daqui é tão estragada agora Mas aí vai pro azul pro verde, tá ligado? Do azul pro verde? Do azul pro verde? Ó, se errar, o Caps tem que fazer um desafio Que eu erro, bebê Ai, maldade Vai, Caps, eu desafio você terminar seu namoro Olha só, rapaziada, deixa eu controlar o bagulho Vem na Black Case, tá ligado? Cinquinho, não tem É uma caixa barata Que vem Profit e esqueça, mano E só tem skin bonita nessa caixa Tirando todas essas que eu tirei Meu Deus É, a gente não começou com muita sorte, não Não deixa eu dar a calca Qual é a calca? Fala Esse Jax Jax Gostei dele, Jax Duazinha, duazinha Essa caixa é muito ruim, velho Essa caixa é muito ruim, juro Não tô brincando Tá bom, não vai vir duas tags Ó, o cara quer inventar Olha essa calca de bosta, mano Ih, foi Profit Foi Profit Toma, 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 toma Toma, toma Tá, beleza Agora presta atenção Olha qual que é o truque aqui Aqui, rapaziada No Hellcase Você tem como botar vários itens ao mesmo tempo no upgrade, tá ligado? Então, somei esses itens aqui que deu o quê? 10 dólares Eu vou pegar uma skinzinha pra sorteio agora mesmo Ó, o que que eu vou pegar, mano? Eu acho que eu vou pegar essa M4A1 aqui, velho Tá no meta Essa M4A1 é zica O que que vocês acham? Tá bem desgastada, né? Vá pro Inverno Mesmo sendo uma Worn? Eu gosto Eu gosto Mesmo sendo uma Worn Vamos, vamos então Vamos então Meu Deus, mano O que que tá acontecendo hoje, velho? Vou botar 20% agora que vem 20% 20% só de crédito Ainda vem no 37 Eu te amo Beleza Jogou muito Voltamos Voltamos pro jogo Voltamos pro jogo E essa casinha aqui, ó Esqueça Vai pra sorteio pra vocês Vou retirar aqui do site Agora a brincadeira começa a ficar séria Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar abrir Essa Knife Life aqui É uma caixa um pouco mais cara Mas eu já tirei várias facas nela Vou abrir aqui 4 Torcer pra vir uma faca E o que vier aqui Eu vou atacar pro Upgrade Porque a gente vai começar a brincar Sério? Podia vir M9, mano Passa que vir M9 Ai, cara Eu vou abrir mais uma dessa daqui, velho Mais uma, mais uma Mais uma Glock Vogue Meu Deus do céu Vou abrir duas aqui E depois eu não dou mais chance Pra essa caixinha não Porque ela tá me sacaneando muito Perdi tudo Que eu conquistei Eu só queria poder dar alegria Ao meu povo A abertura de caixa hoje Não tá dando muito certo não Só teve um próprio Ou seja, isso significa Que a gente tem que brincar no Upgrade Upgrade eu faço aqui Eu boto tudo que veio de ruim Tirando nossa casinha 50 doll, né? Eu vou tentar pegar esse M9 aqui Pra sorteio Mas essas skins estão dando 14% Eu não vou arriscar tudo isso Eu vou adicionar mais crédito Botar o máximo de chance Que eu tenho pra pegar E tentar fazer esse Upgrade, mano De 220 dólares Pra 305 dólares Eu já boto esse M9 pra sorteio Tô contigo, meu mano Só vai, meu mano Então vambora Vambora Sonha comigo, Real Case Easy Eu não vou nem comemorar Eu não vou nem gritar Deu emoção É, deu nem emoção Essa não deu nem emoção, pai A gente ficou com azar hoje Mas pelo menos Esse Upgrade aqui Já faz a gente recuperar Completamente tudo Ainda fica no próprio, eu acho Só que eu não quero parar por aqui Já temos essa M9 Vai pra sorteio Mas eu quero mais, velho Eu vou abrir essa bicha aqui Que é uma caixa que eu recomendo pra caramba É uma caixa barata Que pode vir, ó Faquinho Eu sempre recomendo ela aqui nos vídeos Fala a quantidade, Caps e Miro Cinco Cinco Então toma Ai Tá, tá, tudo bem Calma, pelo menos vieram duas skins bonitas Pelo menos, né Ó, quase a gente nem Quase não perdeu Relaxa, vieram duas skins bonitas ainda Ou seja Fala mais uma quantidade aí, Breiton Quatro Quatro? Tá, quatro É, aqui acabou a nossa carreira É, aqui faliu, faliu Faliu, faliu Aqui faliu Tudo bem, tudo bem Como eu disse A abertura de caixa hoje não tá dando certo não A gente vai ter que continuar no upgrade Então, ó Vem, vem, vem Vou botar tudo isso que veio de ruim aqui E olha essa aqui que apareceu pra mim Gostei, tá? Eu tô errado de ter gostado? Essa é bonita Essa é bonita, né? Ainda veio o fio de teste, velho Dá pra gente pegar M4 não tá no meta Vai, 40% Ah, eu devia ter adicionado mais Adicionado mais Adicionado pra quê? Ai, toma, velho Toma Fica aí a dica, mano Se não é dia de abertura de caixa É dia de upgrade Beleza, mais uma skinzinha Só que eu tô ganancioso Eu vou querer mais Mais uminha só Só de brincadeira Vou tentar pegar essa AK Nero Revolution Minimal Wear aqui 54% de chance E aí, bora? A última, hein? Pra gente fechar todos os sorteios Eu acho que, velho Vai pegar outra AK, cara? Calma, você vai entender o porquê Duas AKs Muita calma nessa hora Vamos lá, então Upgrade Vamos, Real Case Me dá essa última ajuda Aqui perdemos Tudo bem Não dá pra ganhar 100 Não, eu vou Ficou ganancioso É, eu fiquei ganancioso Eu vou fazer o quê? Mas eu não vou desistir dessa casinha, não 64% é certo Vem com o pai Não deu nem emoção Não deu nem emoção Easy peasy, lemon's kiss E vem AK Olha que beleza de inventário Que a gente montou Só com esse tempinho Fazendo upgrade aqui no Real Case Não tem jeito Então agora vamos pro que interessa Como faz pra participar do sorteio Dessas quatro belezuras aqui AK-47 Asimov Que inclusive é o item mais caro Tirando a faquinha Eu vou sortear 100% de graça Pra todos vocês Pra entrar no sorteio É só me seguir lá no Instagram E depois me mandar uma print Com like nesse vídeo Com a inscrição no canal E com o sininho ativado Eu vou escolher um de vocês E vou presentear com a AK-47 Asimov Que custa mais de 150 reais E pra participar do sorteio Da faquinha M9 Bayonetta Rush Coach Mais a Akania Revolution E mais a M4A1 É só entrar aqui no Real Case Primeiro link na descrição Vira aqui na aba User Giveaways Ou seja, sorteios de usuários E procurar o meu sorteio Olha aqui, ó O sorteio que eu acabei de criar Com esses três itens É dentro do próprio site, cara Isso é uma parada muito maneira do Real Case Inclusive tem zero pessoas participando Olha aí, ó Aproveita, aproveita, cara Você vem aqui em View Daí você preenche os requisitos Que eu deixei aqui Só deixei dois requisitos Que é depositar 2 dólares Com o cupom Polix O meu cupom E também abriu uma caixa De 30 centavos Que é essa caixa aqui A Mio Speck É 30 centavos, rapaziada É a caixa mais barata do site E aí depois de ter preenchido Esses dois requisitos Você já vai estar dentro Do sorteio Dessas três skins, galera Vão ser três vencedores diferentes Ou seja, isso faz com que Sua chance de ganhar alguma coisa Seja maior Se você não ganhar M4A1 Você ainda tem a chance de ganhar K Se você não ganhar K Você ainda tem a chance de ganhar FACA E utilizando o meu cupom Você vai estar ajudando Pra caramba o canal Enfim, é isso Esse foi o vídeo Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Se você gostou Clica aqui embaixo no gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho E tamo junto